Aqui eu vou cantar com indignação, moro no país da corrupção Aqui desigualdade não é por opção, ou nada no dinheiro Ou tacou o porcão, pra político safado, aqui não tem justiça ainda Mas com muita grana na conta da Suíça, ladroagem no Brasil no exterior é uma piada Câmara dos deputados, só gente safada e a grana do imposto que é cobrada todo dia Falta hospital, falta moradia, código de trânsito não é pra educar Investem em radar, para te mutar, procurar um hospital É só quando está morrendo, pelo menos na triagem Vai ser um dos primeiros precisando de exame e já vai se lamentando Ou paga por fora ou espera mais de um ano A farmácia popular aqui já foi pra lona Tendo muita sorte você acha um de pirona Você aguarda meses pra marcar a cirurgia Fica esperando até chegar o dia Quando o dia chega você vai ao hospital Depois de tanto tempo só podia estar mal Quando chegou no balcão pra preencher as ficha Hoje não tem leito, vai ficar pra outro dia Não adianta ficar bravo, não adianta estressar Desacato funcionário, vão te embaçar Parece brincadeira, mas é pura realidade Quem podia dar ao povo rouba com crueldade Por isso eu vou cantar com indignação Moro no país da corrupção Aqui desigualdade não é por opção Ou nada no dinheiro Ou tá com o povo, ou pra político safado Aqui não tem justiça ainda Mas com muita grana na conta da suíça Ladroagem no Brasil no exterior é uma piada Câmara dos deputados, só gente safada E a grana do imposto que é cobrada todo dia Falta hospital, falta moradia Código de três não está pra educar Investem em radares para te imitar Procurar um hospital é só quando está morrendo Pelo menos na triagem vai ser um dos primeiros Precisando de exame e já vai se lamentando Ou paga por fora ou espera mais um ano E a farmácia popular aqui já foi pra lona Tendo muita sorte você achou de pirona Você aguarda meses pra marcar a cirurgia Fica esperando até chegar o dia Tchau Tchau